Notícia urgente! Lateral Ayrton Lucas pode ir para o São Paulo e a torcida Tricolor fica animada com a notícia. Salve, salve, minha tropa Tricolor! Tudo na paz com vocês, meus parceiros. Já chego aqui como sempre faço, com a notícia quentinha para você, torcedor do São Paulo. E se você for torcedor apaixonado assim como eu, você vai deixar um gostei aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para se manter bem atualizado sobre o clube. O São Paulo está no mercado na busca de um lateral esquerdo após a saída de última hora de Caio Paulista que pulou o muro e foi para o Palmeiras. O São Paulo não está para brincadeira no mercado e está de olho em laterais lapidados. Pois não quer apostas, quer lateral já validado para ajudar o time na busca do tetra da Libertadores. Como já falamos, Ayrton Lucas pode ser uma boa opção para a lateral esquerda do Tricolor. O lateral de 26 anos tem contrato até 2027. O jogador está em baixa no Flamengo e muitos querem a saída do lateral para a chegada de Matias Vinan que está acertado com o clube carioca. Ayrton Lucas foi um dos destaques do time de Dorival Júnior no ano passado e jogou muita bola com o atual treinador do São Paulo. O São Paulo poderia usar Dorival Júnior como pilar numa eventual negociação, já que o jogador se sente incomodado com as críticas que vem recebendo e por mais que não queira sair do Flamengo. Ele sabe que irá perder a posição para Matias Vinan. O São Paulo, a primeiro momento, está tentando a contratação de Marlon do Cruzeiro, onde o clube mineiro fez uma pedida de 4 milhões de euros. O Flamengo deve pedir a mesma quantidade que investiu em Ayrton Lucas, cerca de 7 milhões de euros pela contratação do jogador. Ayrton Lucas é um lateral extremamente versátil, que dribla com facilidade, tem muita velocidade e é extremamente ofensivo. O jogador ficou marcado pela torcida após a final da recente Copa do Brasil, onde o jogador fala em um lance e deixa o argentino Caleri livre para cabecear sozinho e abrir o placar no Maracanã na final entre São Paulo e Flamengo. O jogador entende que falhou, mas não entende o porquê de tantas críticas, já que foi um dos melhores jogadores do Flamengo e foi muito decisivo em vários jogos. Ayrton Lucas, inclusive, chegou a ser relacionado para a seleção brasileira, mas após algumas falhas não foi mais convocado. Matias Vinnan sempre é convocado para a seleção uruguaia e deve tomar a posição de lateral titular do atleta. O projeto Libertadores oferecido por Dorival Júnior pode ser essencial para seduzir o atleta a forçar uma saída do Flamengo e acabar indo para o São Paulo. Mas quero saber a opinião da torcida do São Paulo. Você acha que Ayrton Lucas lateral esquerdo do Flamengo seria uma boa opção para a lateral do São Paulo? Comenta aqui abaixo nos comentários a sua opinião e quem o tricolor deve trazer para repor a saída do Caio Paulista. Lembre-se também de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações.